Eu não sabia que um dia eu deveria deixar meu país do regime onde eu nasceu, eu cresceu, eu tinha, eu tive tudo, eu não pensava que um dia eu deveria deixar tudo para ir em outro lugar. Quando acontecer a guerra na minha cidade, eu deveria sair. Mas a minha felicidade é que o povo brasileiro, um povo boa, coração grande, me ajudou, que me ajudou, que me acolhe. Música